Fala galera, beleza com vocês? Bom, hoje é domingo e agora são 15 para as 8 da manhã. Eu estou indo para a igreja e vou mostrar um pouco do meu domingo para vocês. Eu sempre posto lá no Instagram, geralmente no fim da noite, um pouco do culto de domingo. Vou mostrar um pouco da rotina como que é. Então a gente já chega agora de manhã para passar o som e são quatro cultos lá na nossa igreja. Eu vou mostrar um pouquinho da rotina para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fala galera, aqui estamos, acabamos de chegar. Olha o jovem ali, olha. Vamos irmão? Muito hora, né? Quer convite? Olha aí, já passei som já. Estou adiantado, você está no carro ainda? Não, já voltei no carro, já está ligado. Vamos nessa, rapaziada. Chegando, o polícia sai aqui. Na verdade, sai não, um sound check, né? A gente passa, vê alguns detalhes, dá uma checada no som. Ataca, café e ataca. Vamos nessa. Ô, meu filho? E aí? Qual é? Violão? É de coração, tem uma paradinha maravilhosa. Me responde aqui. Tiraram a música? Óbvio, claro. Faz a gente. Ó, rapaz. Ó, vocês já sabem quem vai aparecer no culto de manhã aí, né? Fala aí, pastor. E aí, pastor. Óculos bonitos, rapaz. Tontãozinho. Tontão, tontão. 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 Fala galera, estamos aqui na contagem Dá pra ver Pro culto começar Então vamos nessa Eu ia tentar gravar aqui, mas esqueci o tripé Hoje Nessa Uma amizade Mesmo que eu não diga A celebração do seu coração Pode mudar a vida de alguém Pode mudar a sua casa O ambiente de seu lar O local de luto onde você chegar Com um coração que celebra a chance Pode transformar no bem Eu quero espremblar Ao que vive e reina para sempre Jesus Cristo A nossa viveira Vamos lá Coração Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Se a muralha de Deus vai ser uma grandeza Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras É perfeito Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Entrega querido Tu és um Deus que quebra todas as cadeiras Não existe, Ele é único E Ele cuida de nós Ele cuida da sua casa Ele cuida da sua empresa, da sua família Amém Vamos declarar juntos essa canção Não existe Deus como o Senhor Sua beleza, cor para a doença Celebre o Senhor Te erguemos o trono de louvor Jesus, Jesus, Jesus Pega as suas mãos e adorem Adorem o que vive para sempre Aleluia Oh, Jesus Entenda Com qual tipo de ser você está lidando Não é com amigozinho em céu da esquina Qual é a avenida da faculdade Vizizinho Sabe qual é o problema da igreja hoje? Que nós queremos falar a Deus Por aquilo que nós somos Nós queremos olhar para Deus De maneira antropológica O que é isso? Olhar para Deus na visão do homem Então eu quero me igualar a Deus Por aquilo que eu sou Está invertido Eu não tenho Deus não tem que ser como eu sou Eu tenho que ser como Ele é Meu Deus Você vai descobrir Aqui está a chave de calma Aqui está o recinto de calma Gol O pastor falou algo que assim que eu cheguei Eu não amo os presentes Eu amo os presentes E poder Adorar o Senhor Pois você sempre sabe Onde eu estou É de coração Tudo o que eu fizer Até o simples De louvor A meu Jesus De nada E se minhas palavras Elas não mostrarem O quanto é grande A minha carga De não ser Mesmo assim Então receba o meu amor Pois ele é O meu Senhor Então receba o meu amor Receba o meu amor Hoje de manhã Receba Você é de coração Então galera Acabou agora o segundo culto A gente está indo para casa Daqui a pouco 5 e meio Estamos de volta Ainda tem tudo da mulher De passo no mercado Antes de chegar em casa Fala galera Bom vamos nós Novamente para a segunda etapa Com os cultos da noite Agora esse culto agora Já com a minha amada Dá oi filho Olá Mais dois cultos Vamos nessa Depois eu vou mostrar Um pouquinho para vocês De todo o acontecimento Vamos nessa Galera Olha só quem apareceu na igreja Depois de muito tempo Vamos nessa Galera Galera Final do quarto culto Quatro reuniões abençoadas Fortes demais Mas o cansaço Já bate a porta Vamos nessa para casa Deus abençoe vocês E até a próxima